Pessoal, bom dia! No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma limpeza nesse pequeno viveiro aqui de tilápia E é bem pequenininho o espaço Olha o caderno aqui, você quer fazer isso? Não, não é nada Bem pequenininho aqui o espaço e a gente cria aqui umas tilápia somente para comer A gente soltou ela aqui pequenininha, já está bem grande A gente vai soltar tudo aqui, porque esse tanque grande está sem filtragem A gente está criando separado aqui, naquele de lá tem umas carpas Isso aqui não é um tanque, é um filtro Improvisado, a gente colocou essa tilápia aqui E deixou aqui as carpas, como tinha pouca não precisava da filtragem Só que agora estão crescendo, as carpas tem umas tilápia aqui também Eu mostrei até no outro vídeo pescando com o meu sobrinho Aí está precisando fazer a filtragem Até um peixinho Achou um peixe morto em dia desse, não foi? Não foi? Achou um peixe morto? Um japonês está morto A água está ficando muito suja A água está ficando muito suja, está precisando de filtrar Aí a gente vai voltar aqui a ativar o filtro Aí deu umas tilápia bem grandes A gente vai pegar aqui e mostrar a vocês agora O segredo de criar tilápia pode ser num espaço pequeno como for Tem que ter o oxigênio e a filtragem da água Aí é essencial para poder ter um resultado bom Tem que pegar assim De lado? É, vai para lá De lá para cá? De lado assim, desse lado para aí Assim Tem que pegar assim De lado? É, vai para lá De lá para cá De lado assim, desse lado para aí Assim As causas Não tem que pegar assim Bom, won! Vamos dar certo Apareje o que? R$ cordsas! a gente lá por enquanto botei lá na bacia logo solta logo lá é porque se eu botei aqui ele vai comer os peixinhos pequenos ele come tomei banho já molhou a câmera não molhou não que eu levantei o celular pra cima tá se machucando coisa mais linda uma benza que deu pra ele tomei banho então eu vou tomar banho mais ruim dá mais de que é de dá mais de quilo essa filata aquela deu quanto quilo e um quilo e duzentas essa ainda é maior não essa aqui é maior mais que essa deixa eu soltar lá pra vocês viram as pequenas eu já desço machucando bem muito ai ó não deu nada isso eu diria essa essas três que tem aqui é quatro né tem uma grandinha também aqui ela vai crescer agora essas quatro grandes será? eu acho que é uma terra pra cair melhor aqui não tem água né coisa mais linda essas duas já refece outra aqui ó e aí o cara vai pegar duas tilápia dessa pega uma pescaria pega uma pescaria vai cair nem assim coisa mais linda é vai ficar com as pangasas aqui depois mas não coisa linda não tilápia não ó pra ai não eita que bonita quatro viu a primeira moradora é essa aqui é pra gente comer depois ela tá pra aquarela eu tô botando ela aqui pra na semana santa a gente comer fica melhor pra pegar né é coisa linda viu as tilápia viu menino é rapidinho cresce ó ai te disse que bonita essa é pintada? Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Tá vendo o coitinho desse que você cria desse? Vou tirar agora. Corre ele pra lá, pro lado de baixo. Vou pegar aí mesmo. Deixa eu ir, se não pegar a tela, eu vou pegar lá. Tá secando esse daqui, né? Tem peixe aqui dentro de... Tira só o bobo da tomada aí, né? Tem peixe aí mesmo? Tem as cartas ali? Tem as cartinhas, tem as cartinhas aqui. Tem o coitinho desse aqui. Tem o coitinho desse aqui. Tem o coitinho desse aqui. Olha aqui que é... Olha cá. Eita. Mãe, foi muito, ó. Tá vendo um canto desse aqui? Naquele dia comeu quanto? Foi duas? Foi duas pessoas que pegam naquele dia que a gente comeu? Foi. Duas grandes e três pequenas. Tá bonitinho? Pega por aqui mesmo. Tá vendo? Um lugarzinho desse dá pra você ir criar peixe pra comer. Um coitinho desse assim, ó. Você coloca a filhapa aqui. Grabe muito aqui. Agora ele vai crescer. O espaço é grande. E tem ração. Tem muito, né? Tem as quarenta aqui lá, porque você tá colocando aí. No final do ano tá tudo grandando, não. É. Coloca a ração. Olha as carpas lá. Olha as carpas lá. Olha as carpas lá. Tem muitas aqui. Aí a gente vai escolher as maiores e as menores pra... E aí, gente, é as plantas que ficam no filtro aí. E ajudam na filtragem. Meu irmão tirou. Aí isso aqui eu boto pras galinhas. Galinhas fortes. Olha só. Olha. Água. A galinha gosta aqui só desse... Dessa planta. Essa planta aqui a gente vai botar dessa mesma planta ali no filtro. Novo. Daqui da nova criação. Aí a gente mostra pra vocês também e ouvir como é que a gente vai fazer lá o sistema de planta lá no filtro. Aí a festa. Ficou um reatão. Aí estão tudo esperando. E aí. Deixa bem. É. 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 Elas gostam que soltam também dessa.. Dessa plantinha. Até porque elas estão pras aqui dentro. Aí não tem vegetação nenhuma aqui, eles. Só como que eu boto a folha de corno. Aí esses água pé sempre está saindo de lá no filtro, até porque eles se multiplicam muito rápido. Aí eu sempre dou pra eles. Não é? Aí como eles comem bem. Então, tudo. As folhas comem tudo, até o tronco eles comem. Quantas Guinézinha dessas tem, Luiz? Tem uns quatro, eu acho, que eu sei. E quanto com tudo? Onze é? Ou é onze, é doze. Esse escoço é muito bravo. Guiné, não? O Guiné é pirina. Cinzy, cadê o pintinho da Guiné? Tá lá. Bora ali mostrar. Fecha aí. E a Guiné? Tá lá, hein? Tá ali preparada, porque ela é muito brava. É uma onça, né? Deixa eu pegar a galinha. Essa galinha. Só pra ter coisa ali. Tá bom, viu? Essa traga. Tá não. Ela já foi? É galinha. Diga galinha, viu? Diga galinha. Diga galinha. Diga galinha. Diga galinha. Ela vai pra cima? Ela foi um bichinho. Quando ela é brava demais, ela capota. Olha aí. Cadê o pintinho? Tá ali, só tem um pintinho. Hoje de manhã a gente tá comendo aqui, mas ela veio pra cima de mim. É porque tem muita gente, ela tá... Ei, tu colocou água aí? Por aí? Ela tem água ali, tem comida. Hum! 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 Olha o pintinho, tô vendo! Já tá grandinho já. Pior que nem dá pra manchar o pintinho. Agora... Agora eu vou dizer assim, viu? Não tem bicho que pegue... Essa... Como é? O pintinho dela, né? Olha ali. Tem quatro laranjas aqui nesse pé, ó. Hum! Tá aí, ó. Grande já, né? Grande, olha aqui, ó. Tá boa, já pode chupar. Tá boa. Tá boa. Tem água ali? Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Olha, eu vou tirar aquele coco depois, tá? Tá maduro. Eu sei lá quando você fazer comida aí. Tá seco. Eu tirei. Mas vou deixar... Deixa ele pra fazer depois da floresta. Olha nesse pé aqui, ó. Tô vendo? Agora daqui pra lá, cai. Já tá mais. Um pouquinho. 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 Esse aqui é maior, né? Esse daqui muito. É mais de toda essa. Essa aqui... É ali. Já foi da produção, gente. Eu mostrei até... Quando era bem novinha... Olha como que tá grande. Tá? Cadê? Cadê? Esse aqui... Esse aqui não é carpa, não. Esse aqui é... Japonês. Que lindo, né? Ele não cresce, não. Muito, não. É peixe de aquário. É peixe de aquário. Ele tá grande. Ele tá grande. Tem umas bem bonitas aí. Entendeu? Essa... Essa tá ali, vim. Essa aqui, bem chamada. Chega brilha. Essa aqui, bem... Bem laranjada. Essa é carpa também? É. Só tem um japonês, só. O resto é tudo carpa. Essa aqui... Essa é bem laranja. Olha aí. Que coisinha linda. Essa é amarela. Olha dentro daquela caixa. Tem muito. Aqui tem um... Um... Isso é amarrilho. É menorzinho. Agora tem uns aqui já grande. Tem uma dessa daí, né? Tem muito. Tem muito aqui dentro. Tem muito, assim... Que coisinha linda. Que coisinha linda. Que coisinha linda. Tem metadeada. Tem um bocado aí. Que coisinha linda. nesse vídeo também eu queria mostrar a vocês que dá para criar um espaço pequeno não precisa eu tenho um tanque grande um espacinho pequeno desse agora tem que ter a bomba para oxigenar e fazer a filtragem da água tem que fazer a filtragem sem a filtragem também não cria não que ela vai começar a morrer depois vai juntar amônia na água no caso aqui estava aqui ó essa aqui estava as carpas essas as carpas pequenas naquele a filápia e lá na frente era o filtro era o filtro aí ali estava a filápia e lá era o filtro aqui não estava sem filtro não se deixar sem filtro e sem oxigênio morre o peixe não aí no lugarzinho dessa pode até botar um bocado de peixe agora tem que ter o oxigênio tendo oxigênio você pode botar bastante peixe até mais do que tem aí o pessoal cria muito também caixa d'água só é ter o oxigênio e aqui atrás da caixa d'água você pode levar para um lado e para o outro e aí você criando assim quando você quiser comer um peixe você vai pegar e comer tem aparelho não eu tô vendo aqui só que o molho de filápia novinha solta lá soltando viu o dia não tem novinha novinha mesmo é para o dia já não tem é para essas grandes né não vai já não vai pegar não não mexer não tá correndo ali que mexer ó tô vendo é mesmo tá cheio de filápia novinha eu pego a tela fininha verde aí você vai jogar vai jogando assim a água ela desculpa tem muita chucha aqui e agora a gente tá fazendo a limpeza aqui jogando água para é ativar o filtro de novo essa água desse tanque grande ela vai cair aqui dentro e vai circular aqui ó lá na frente que ela vai voltar para o centro de novo vai fazer essa filtrar tava desativado e a gente vai botar para funcionar de novo as tilápia estão tudo aqui aqui a gente vai comprar um saco de ração para alimentar elas e as cartas também que tem aqui enquanto não não cria lá as tilápia o pessoal tá perguntando nada as tilápia só que pode terminar as coisinhas né quando estiver tudo em pronto lá e a gente vai comprar os peixes tá bom né e agora a gente vai botar aqui o cano o cano vai botar a água daqui na gravidade e aí e aí e aí e aí Agora tem que ser lá em baixo, hein? É. Como é que as capas por isso aí? Tem que ser maior, né? Tem que ser pra dentro. Tem que tirar logo o de lá. O de dentro? É. Valeu. Agora tira o de dentro. E aí? É... Isso aqui. Pes estão na gravidade. Isso é muito chido. Para você ir lá em baixo. Tá. Rapidão. Ou seja, não podia ir lá em baixo. Isquei não pôs lá em baixo. Só não. Você tem que tirar aquele foto de aqui? Tá lá embaixo. Agora aqui a gente vai secar pra pegar aqui, ó. Ficar. Pô, o galho laranja mesmo mesmo. Pega logo ela pra não ficar se batendo na lama, né? Aqui eu falei pra não ficar de bacia de balde pra ficar no fundo das peixas. Pra mexer com os peixinhos? Tem que ter, por causa de balde. Grande balde de peixe. Não tem que ter lá, tem peixe com peixe. Tem muito. Tá grande assim? É, maior que tá. Ela tá separando as grandes, né? É. Já punei isso aí, né? Só tem isso. Só aqui na cima. Tá bonitinha essa pintadinha, viu? Ela dá mais bonita, hein? Eu ia pegar ela aí. Essa aqui? Sim. Pera aí. Ela é bem chamada. É bonita linda ela, né? Essa pequenininha vai ficar aqui, ó, nesse tanquinho aqui quadrado. Pra crescer mais pra botar lá. Porque se botar ali junto com os outros, tem muita tilápia ali, aí ele pode... A tilápia pode comer as carpinhas novas. A gente vai ser solta ali no tanque e vai ser até daqui. Ela tá no tamanho já... Já é bom. Será que tem um incêndio ali, eu acho, né? Ao todo tem uns 300, não tem? Nessa faixa. Eu contei de 300 e alguma coisa. Sempre se perde alguma, acho que tem uns 250 ainda. Se você tem um incêndio ali, é bom, né? Tá no meio. Eu vou colocar aqui. É bom. E já deu uma misturadinha na água para levar o socté. Aqui vai crescer, hein? Aqui vai crescer mais rápido porque tem mais espaço. Essa não é muito intensa branquinha. É pintadinha, né? Aqui elas vão crescer à vontade aqui, ó. E mais tarde a gente vai botar para funcionar aqui o filtro, ligar a bomba, né? Aí eu mostro aqui a vocês tudo funcionando direitinho. Terminou lá de fazer a limpeza lá no filtro. Já está funcionando, já botou o cano. E agora eu vou botar aqui a ração para os peixes. É porque é de meio-dia, porque é de manhã, porque é de meio-dia. Estou funcionando agora de novo. Aí tem um bocado de filápia aqui dentro também, que é carpa. Eu boto essa ração aqui, que essa ração conta as piabas. Ela é menorzinha. E boto dessa grande também, que tem as carpas já grandes. E tem as filápia agora também, que come da ração grande. E aí E aí Aicae vai puxando no cano, ele vai puxando na gravidade. Como o cano está cheio a bomba vai puxando lá no final. Puxando a água daqui para cá e aqui vai repondo através do cano, o cano vai sugando a água de dentro na gravidade. Agora por que essa água não está limpando, que nem naquele tempo? Porque ela está vindo da mesma coisa aqui. Está vindo da mesma de dentro? É, é a mesma água. Porque ela é bem linda. Porque ela está um pouco mais gris, mas não tem problema não. E aqui está as cartas pequenas que a gente desceu. Mas a água verde é bom também para os peixes? É, é o que gosta de água verde mesmo, é a carta? Cuidado. Não, não é todo o que gosta de água. Água muito limpa não é boa não, né? Só papel ornamental. Essa aqui tratando ela, tem essa planta tudo bem. Muitas plantinhas dentro, né? Vou botar daqui. Bota a aldeia. Um pouquinho, não deixa para lá. É, é a prece. Tem muito frio, que é ligeiro. Aquele filtro que lá tem planta aqui. Tem muito que pôr também. Tem muito que pôr lá. É aqui gente, aqui a bomba está puxando daqui ó. Está passando de lá a água do tanque, o filtro lá, através daquele cano. Através daquele cano. O branco, não é? É. Aí vem para o filtro. Aqui tem uma passagem desse filtro para aquele lá. Aqui ela vem correndo por aqui, fazendo zigue-zague. E daqui a bomba joga para cá de novo. Aqui é o tanque. E vai um pouquinho lá para as carpas, né? É. Um pouquinho lá para oxigenar as carpas lá. Esse foi o vídeo de hoje. É fazendo aqui a limpeza no tanquinho das tilápias. Também mostrando a vocês que dá para criar tilápias em um pequeno espaço. Não é preciso ter um tanque grande. E até em uma caixa d'água mesmo o pessoal cria muito. O que vale é ter oxigênio e filtração da água. O oxigênio é para o peixe se alimentar bem, não morrer. É necessário, fundamental. E a filtragem da água é para tirar a amônia. A amônia é a sujeira que tem na água, as fezes do peixe, tudo isso. A filtragem serve para isso. No caso aqui, todas as fezes, toda a sujeira daqui, ela vem acumulando aqui ó. No filtro. Vai acumulando, acumulando de 15 dias, um mês que a gente ativou ele. Aí a gente vem e faz uma limpeza. Tira toda aquela lama, bota aqui nas plantas, nos pés de fruta. E ativa ele de novo. Vai acumulando mais sujeira aqui também. Aí vocês viram lá, cada uma tilápia grande que tem ali. Tem duas ali para a gente comer depois. E tem mais duas aqui dentro. E foram as pequenininhas assim, já grandes, de meio quilo. Tem bastante. E espero que tenham gostado do vídeo. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau gente. Tchau. Tchau. Tchau.